Gente, tô aqui pra passar pra vocês uma sugestão de preparo do seu frango aí, uma proteína que a gente gosta muito, né, do dia a dia. Eu tô aqui com peito de frango, eu comprei o peito de frango com osso mesmo e daí eu tirei a carne, né, os filés aqui, temperei com mostarda, sal com alho, páprica e pimenta do reino, tá? E agora eu tenho aqui, ó, farinha panko que eu comprei aqui na minha cidade, tá? Então a ideia é a gente empanar com farinha panko e depois a gente vai levar pra airfryer, tá bom? Então vamos lá. Preparar na airfryer, então eu vou colocar nessas grades aqui, né, pra poder assar mais rapidinho e aqui, gente, o esquema é bem simples, tá? Eu gosto de mostrar pra vocês opções variadas de preparo da sua proteína, do seu carboidrato, pra gente não enjoar na dieta, né? Então essa farinha panko, ela é muito crocante, vou colocar aqui uma certa quantidade e não tem segredo, ó, passou aqui, passou aqui. E tem um outro jeito de empanar, gente, que é usando um potinho. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. A forma é assim, ó, você coloca a farinha aqui, coloca os bifes, então eu vou colocar aqui alguns bifes e aí a gente chacoalha. Acho que eu já passei alguma receita aqui no canal, mas acho que eu piquei bem pequenininho e virou tipo um petisco, sabe? Então você coloca aqui uma certa quantidade, fecha e chacoalha. Vai balançando o pote pra lá e pra cá, empanar às vezes é bem chato, né? Então olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ele fica empanado bem rapidinho. Depois você mistura aqui mais um pouquinho, ó, mas ele empana bem rápido assim também, tá? Se o filé tiver picado em tirinhas, vai ser mais rápido ainda, então eu vou fazer com todos aqui e já volto. Já empanei todos e agora eu vou jogar aqui, ó, ou você coloca um fiozinho de azeite ou um fiozinho de óleo, tá? Vou jogar um fiozinho aqui pra poder ficar mais douradinho, né? Pronto, então... Ai meu Deus, exagerei aqui no cantinho, mas tá bom. Agora é o seguinte, vou levar pra airfryer a mais ou menos 180 graus por uns 20, 25 minutos, tá bom? Aí na sua airfryer você vê o tempo que vai ser, porque acaba variando de uma máquina pra outra, mas é isso, fica de olho e espero que fique bem gostoso. Eu coloquei aqui, ó, a 180 graus, deixa eu mostrar pra vocês como tá. Ó, eu já experimentei um pedacinho, tá muito bom. Olha isso aqui, gente, que delícia. Super suculento e eu vou pegar um pedacinho pra vocês verem como tá a coisa mais linda. Gente, fala a verdade, olha esse franguinho, crocante, olha. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem como que tá por dentro. Tá muito suculento. Vou pegar um pedacinho aqui, ó. Eu vou partir pra vocês como tá macio e gostoso. Olha isso aqui, gente. Super macio, não está cru. Muito bom, vou experimentar aqui. Você precisa fazer na sua casa. Olha, maciez. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso, vale muito a pena. Bem fácil de fazer, tá? Se você quiser mais douradinho, você pode deixar também. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!